Alô pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O meu nome é Mariana e hoje vamos fazer mais um vídeo de TikToks. Vocês gostam tanto, mas hoje com um convidado especial, especialíssimo, dá-lhe todo curvado, é o Francisco Malhado, mais conhecido por Irmão da Manena Bossi. Tal parte aí que pôs o efeito a dizer, what? E então nós vamos fazer recriações de TikToks de famosos, pessoal. O que está a fazer? What? Vizela amarela? Então nós vamos imitar a Marley Cyrus. Cyrus? 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 Leite-se de Gagas. Camila Cabello. Camila Cabello. Mas é assim o nome dela, outra vez. O Cristiano Ronaldo. O Gordon Ramsay. Mas espera aí, eu queria aquele efeito em que tu falas assim e apareces-me com roupa de galo. Já viste? Bem pessoal, então é isso que nós vamos fazer hoje. Fiquem para ver porque vai ser muito engraçado. Vamos começar agora. Eu odeio a Mariana Bossi. Pessoal, acho que vos devia explicar que eu não sei o que é o... Como é que é? TikTok. TikTok e portanto... Tok-tik. O Tok-tik e portanto... Não é Tok-tik, não é não. Mariana Bossi, eu sou bem famosa. O que é isto? O que é isso? I'm going to die! Os térreos são para dizer. Bom, era só para dizer o que é que eu vou dizer, pessoal. Queria agradecer. Esta é a parte em que eu finge que sou patrocinado. Pronto, ao Lelo, ali da frente são pêras. Então vamos lá começar, pessoal. O primeiro TikTok que nós vamos fazer é da Miley Cyrus. Que sai do que deslato, então? Miley Cyrus. Ai, meu rosto! E vai ser este aqui, pessoal. Este está de suficiente. Percebeste? Apenha lá, pessoal. Estes não têm interesse nenhum. Ele não sabe o que é o TikTok. Ele não vê TikTok. Os vídeos estão aí em baixo. Desse youtuber, assim. São muito mais fixos. Antes de mais, temos que aquecer, não é? Não se pode fazer um vídeo sem aquecer. Cabe portanto a cabeça. Ai, que merda! Um momento sexy. Ai, 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 ai! Liga, show! Está no ar! Claramente, há um problema de atenção nesta família. Tu ainda não sabes, mas a verdade é que está muito difícil lidar com a carência de câmaras das pessoas. Agora que eu cheguei ao teu canal, sim, eu que aqui estou para... Opa, sai! Take 57. Ah, temos que fazer ao mesmo tempo. Ah, então vai. Pera, é melhor eu pôr isto na aula. Ah, tens de pôr isto. Não há condições. Não há condições, peixe. Não há, não há, não há. Eu fico baralhado. A cara... Então, faz uma cara assim. Então, eles fazem assim. É... Ah, 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 ah! Isto é um poem. Isto é um poem! O que eu estou capaz de fazer? Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! What? Mas... Pessoal, nós no final vamos reagir aqui aos tiktok já feitos. Agora vamos gravar o tiktok e no final vocês vão ver tudo. Agora vamos passar para o próximo tiktok. Ah, agora vamos fazer um baixo estúpido, que é o do Cristiano Ronaldo. Peço desculpa aos fãs do Cristiano Ronaldo, mas isto está mesmo estúpido. Vais fazer de Georgina? Estúpido! Eu não vejo. Eu sou o bebê. Então és o Cristiano Ronaldo. Damos na boca, não é? Damos na boca. Não, damos na boca. Não! É uma perfora. Por cima tu cheiras tão bem na boca. Então pessoal, eu sou o bebê. O Cristiano Ronaldo é o Francisco. Eu vou... Sai-me do vídeo! Twitters na parte final! Deixa-te só um bocadinho! Sou a Mariana. Mariana! Os teus netos! Os teus netos! Pira-te! Vá! É para ali! É para ali! Olá! Olá! Mas o que é que ele diz? Olha lá! Eu sou a bebê! É porque eu colo do papá! E ele vai para a caneca! Ok, então vá! Mas tu diz... Olha lá! Ai, isto é tão estranho! Os teus vídeos você é o meu fez! Francisco, salvei isto! Cala-te! Vá! Cala-te o vídeo! É que no meio disto tudo! O outro tem uma caneca boa é fixe! E eu trouxe uma vaca malhada! E isto se passa aqui! Ai, amém! Mas porquê que tu me bates no meio disto? Eu não percebi! É Mariana a ter um filho! E eu lá! Estas de rir! Então não fazemos isto com o som? A seguir? Agora é sem som pessoal! Vamos ensaiar! E uma! Pessoal! Agora vamos gravar! E a seguir vocês vão ver! Ok? Vamos passar para o próximo Tik Tok! Isso! Pessoal! Estamos aqui para gravar o terceiro Tik Tok! Agora vou precisar da ajuda da minha avó finalmente! Que não queria nada! Não queria! Então nós vamos pôr aqui o Tik Tok e é este! Avó! Fica atenta! A Vídeo! 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 Se veste! Quando tu! Aquilo diz! Tu saias de trás do sofá! É só isso! Está bem? Siga! Não tratas assim as pessoas! Trato sim senhor! Não tratas assim as pessoas! Olá pessoal! Este é o meu novo canal e a minha avó que faz aqui o canal comigo! Yeee! Oh yeah! Pois agora o canal é meu! O meu canal! Eu sou a Avó Bossi! Isto é o meu canal! Porquê que estamos todos a gritar? Vó tu vai para trás do sofá! Avó! Novo! Vó! Novo! 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 Não se liga! Novo! 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 É tão bruto! Lá para trás! A boca! Não é preciso dizer já, pô! Não é já, não é já! Vocês tão bruto! Quando eu estou assim... Quando eu estou assim... Temos que ordenar estes braços! Pessoal, este aqui correu mal, a minha avalia morrendo, mas nós vamos tentar. E agora vamos seguir ao próximo TikTok agora, até já! Tá tudo bem, não se preocupem, já ligamos ao 112, a nossa avó já foi direta de helicóptero. Estamos melhores, estamos sem ela, estamos muito bem agora. Vamos continuar e vamos fazer o último TikTok, ok pessoal? É do Gordon Ramsay, ou melhor, é da filha do Gordon Ramsay. Primeira pergunta, só para tu perceberes, quem é o Gordon Ramsay? É o melhor cozinheiro do mundo, Francisco! Se é a tua mãe, pá! Ai ai ai! Temos que buscar isso! É que faz isso! Gosto! Veste? Então vá! Lá vai ela! Então pessoal, nós vamos agora buscar roupas da minha avó e vamos tentar fazer agora o TikTok. Portanto, gravamos a primeira parte... Depois da segunda. E depois da segunda. Então vá! Bora! Calma, calma! Agora é o que é? Salve! Uuuuh! Cabo pessoal! Vou à minha vida! Uuuuh! Espera aí! Vamos então agora reagir aos TikToks que fizemos. Até já pessoal! Vamos ver o que é que sai daqui! Pessoal, estamos aqui todos chegados para a ponta porque ele está a fazer mímica e um bocado atrasado mental. E a minha avó também está um bocado cheche, mas o resto está tudo bem. Aqui comigo está tudo ótimo. Olhem pessoal para mim, ok? Então pessoal, vamos agora rever todos os TikToks que fizemos. Que é? Que é? Que é? A minha coisa. A coisa está aí em baixo, é que não vês por causa das mãos. Oh! Estamos todos à espera que a minha avó... Finja que está com problemas. Com os verdadeiros problemas, ela não assume que os tem. Exatamente. Isto vai ser vergonhoso! Vai ser péssimo! Nós vamos agora rever os 4 TikToks que fizemos por ordem e vocês vão ver pela primeira vez connosco, ok? Está a bué mal, mano. Adorei! Está a bué fixe! Está a bué fixe! Agora vamos para o próximo. É a bué mal aquela parte do... Está a bué mal? Faz lá tu! Pate nas costas! Olha onde é! Veste a cara! A tua cara está a bué má! Olha! Vão aí pondo as pontuações que vocês acham que merecemos de 1 a 10. Qual é que vocês acham que merecemos no primeiro? O primeiro foi o melhor de todos. Foi bom ou não foi? Eu voto 3. 9! 9! E do Cristiano Ronaldo quanto é que dá? Quanto é que dá? Do Cristiano Ronaldo dou 10 que eu gosto muito do Cristiano Ronaldo porque ele é o homem que sabe o que é que é. Vai, não interessa. Então vamos para o próximo. Este foi eu que a minha avócia matando-se. É que todos os erros tipo são pormenores. Estão bem perdidas. Estão bem perdidas. Ai, 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 ai. Seguir isto a minha avó partiu-se todo e agora está na gestão. Partiu! Partiu! Oh! Agora o último é o do Gordon Ramsay que nós vamos transformar na minha avó. do Gordon Ramsay. Ai, este dá a vô do 10. 10 o máximo. Espero que vocês tenham gostado. Se não tiverem gostado, fazia-se. E até ao próximo vídeo pessoal! Podem dizer mal de mim que não me importo. Não me importo! Não me importo! Tchau pessoal, um beijinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho